E aí, beleza pessoal? Sou o Fábio da Eletrotec Cell, vim trazer mais um vídeo aí para vocês, referente aí a defeitos em iPhones. Só que antes de começar aí, queria passar para vocês aí sobre nossos cursos presenciais, cursos avançados de reparos em placas na modalidade presencial. Quem tiver interesse em estar fazendo, a gente está com inscrições abertas aí para o curso avançado de reparos em placas de smartphones e de iPhones. Lembrando aí que o de iPhone só restam duas turmas para esse ano. Depois, só o ano que vem aí que a gente vai começar novas turmas e havendo mudanças aí no esquema das aulas. Beleza? Então quem quiser aproveitar e estar fazendo com a gente presencial, é só entrar em contato através do WhatsApp, o 18991762771 ou através do site eletrotecursos.com.br. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Esse iPhone aqui é o iPhone 5S e é o seguinte, já até deixei ele ligado. Tanto faz aí você colocar o chip aqui na gaveta ou não colocar nada, somente você ligando o aparelho, ele já te dá aqui, buscando. Ele nem aparece aqui sem o SIM card, de imediato aí, buscando. Então se você entrar aqui, eu vou entrar aqui. geral, sobre... Se você vir aqui, não tem a firma aí do modem. Está sem a firma aí do modem. Geralmente aí quando isso acontece, é a CPU de banda base aí que parou de funcionar. Então você digita aqui, asterisco, jogo da velha 06, jogo da velha, não aparece aí o número de e-mail do aparelho. Quando isso acontece, pessoal, é porque a CPU de banda base aí não está funcionando. Então fica somente buscando aqui. Então o que a gente vai fazer? desmontar ele aí, né? E tá fazendo uma varredura na placa, né? Pra gente verificar aí o porquê, né? Que a CPU de banda base não está funcionando, beleza? Então vou desmontar ele aqui e já volto com vocês aí. Então, pessoal, né? Vamos retirar a blindagem aqui, que a CPU de banda base está aqui embaixo. Pra gente verificar como que está aqui embaixo. Parece que já foi mexido, né? Porque tem umas soldas ali, uns estanhos, né? Deixa eu tirar aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui. Parece que já mexeram nessa placa, né? Então, a CPU de banda base é essa aqui, ó. CPU baseband. Então vou colocar no microscópio ali, né? Pra estar verificando o porquê que ela não está funcionando, né? Beleza, pessoal? Então vou colocar ali no microscópio, fazer os testes aí e já volto com vocês. Então, pessoal, né? Conectei aqui, ó. Tirei a blindagem, né? Conectei na fonte aqui de alimentação. Vou estar ligando a placa aí, né? E vou estar fazendo os testes de alguns componentes ali, né? Envolvidos na alimentação da CPU de banda base. Então, vamos lá. Tem várias alimentações aí, né? Na CPU. Então, deixa eu ligar o aparelho aqui. Ó, já ligado o aparelho. Então, a gente vai fazer os testes aqui, ó. Então, a gente vai fazer os testes aqui, ó. Então, algumas tensões tem, pessoal. Né? Algumas ficam oscilando. E tem uma aqui que não tem, né? Que é uma tensão aí de 1.05 volts. O aparelho ligado, ó. Não tem, né? Essa tensão não está tendo. Que teria que aparecer aí 1.05 volts. Nessa linha aqui, pessoal. Né? Ela vem do PMIC RF. Né? Deixa eu virar aqui. Né? Essa linha aqui, ó. Deixa eu estar mostrando para vocês. Né? Então, aqui, ó. CPU de banda base. Né? Então, eu testei aqui, ó. Em cima desses dois capacitores finais aqui, ó. Né? É uma alimentação aí referente a... Né? De referência interna dela com os demais componentes aí da placa. Né? Do setor de rádio frequência. Né? E essa... Em cima desses dois capacitores aqui, ó. Né? Para ter 1.05 volts e não tem. Né? Quem fornece essa tensão aqui, pessoal. É o Power Manager aqui, ó. De rádio frequência. Ó. Power Manager de rádio frequência. Esse aqui, ó. PMIC RF. Né? Quem fornece... Né? Essa tensão de 1.05. Sai daqui, ó. Né? Sai dessa... Desse capacitor aqui, ó. Passa na bobina e entra em dois pinos aqui. Né? Do Power Manager. Né? Eu vou estar testando aqui em cima deles. Vamos ver se daqui está saindo 1.05. É. Não tem, pessoal. Não está saindo 1.05 aqui nem do Power Manager, né? Né? As vezes dá uma pequena oscilada aí. Mas eu já vi que mexeram na placa, né? Ó. As vezes aparece... Essa daqui está ok, ó. 1.1. Né? 1.05 aí não tem, pessoal. Né? Então o que eu vou fazer? É... É... Pode ser solda fria, né? Nesse BGA aqui do PMIC de RF. Né? Como as outras tensões tem, então pode ser uma solda fria aí no Power Manager, né? De rádio frequência. Então eu vou... Vou ressoldar ele. Né? E vamos ver se... Né? Volte ao normal aí, né? Que essa... Que a CPU de banda base volte a ser alimentada. Né? E vamos ver se... Né? Se reconhece aí o chip, né? Se pare com essa busca na tela. Né? Então deixa eu ressoldar aqui. Né? Né? Então esse é o PM8018. Né? Então vou... Colocar um fluxo aqui, ó. Vão estar ressoldando ele. Né? Porque o problema pode ser, né? Um BGA aí com solda fria. Último. Então o processo aqui de reflow pessoal, de ressolda, eu coloco fluxo, vou tocando nos componentes em volta ali, amolecer os componentes eu já paro, nunca tocar no CI, porque você pode tirar ele do lugar e as esferas lá embaixo acabar juntando uma com a outra. Beleza? Então vou esperar esfriar aqui e já monto na frontal para a gente fazer o teste aí se para de ficar buscando na tela do aparelho, ok? Então pessoal, já esfriou aqui, nossa plaquinha já esfriou, a gente fez uma ressolda aqui no PMIC de RF não estava aparecendo a tensão aqui em cima desse capacitor aqui de 1.05 e algumas outras tensões aí ficava dando uma variada e não pode, tensão tem que ser constante para poder alimentar aqui o CPU de banda base. Pode ver que tem até umas bolinhas aqui que fizeram alguma ressolda, alguma coisa, derreteu até o conector aqui. Então eu fiz aqui um reflow, uma ressolda aqui no PMIC de RF e vamos ver se vai voltar a funcionar. Deixa eu colocar a frontal aqui. não pode aparecer buscando, tem que aparecer lá nenhum sim, é o que tem que aparecer no aparelho. Se aparecer buscando, quer dizer que a firma do modem, a CPU de banda base não está funcionando ainda, né? Não voltou a funcionar porque não apareceu a firma aí do modem. Deixa eu ligar o aparelho aqui. Então, aqui tem que aparecer nenhum sim, colocando, sem colocar o chip escreve nenhum sim, colocou o chip tem que reconhecer. E tem que aparecer o número de e-mail e lá dentro em sobre lá a firma aí do modem. Então, vamos fazer o teste agora aqui para a gente ver se só o reflow aí, a ressolda no PMIC de RF já resolveu o problema de alimentação da CPU de banda base. Aí pessoal, nenhum sim. Aqui, então era problema de alimentação mesmo. Então feito o reflow aí no PMIC de RF, olha lá, nenhum sim. Então, quer dizer que já reconheceu a firma aí do modem. Então, deixa eu entrar aqui em sobre. Ah não, nem precisou entrar em sobre aqui ó, que já até apareceu aqui pessoal. A firma aí do modem aqui ó. Ó, já até apareceu aqui a firma aí do modem. Então, você lembra que não tinha esse número aqui, né? Que a firma aí do modem fica dentro da CPU de banda base, né? Então, ela não estava funcionando, não estava aparecendo, né? A firma aí do modem. Deixa eu voltar aqui. Eu não vou conseguir voltar. Para a gente digitar o número de e-mail lá para ver se aparece. Deixa eu desligar aqui e ligar de novo. Para a gente digitar. Para a gente poder digitar o número de e-mail na tela do aparelho lá, né? Vocês vão ver que vai aparecer de boa. Como voltou a firma aí do modem, né? O número de e-mail também volta. Então, por isso que ficou, né? Nenhum sim ali. E não mais buscando, né? Sem conectar aqui o botão Home, a gente não consegue voltar depois que a gente entra ali, né? Em sobre ali, configurações, né? Vamos entrar aqui. Vamos digitar o número de e-mail aqui, né? O código. Então, asterisco, jogo da velha, 06. Jogo da velha lá, pessoal. Já apareceu o número de e-mail, né? Do aparelho. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Né? Voltou ao normal? Nenhum sim, ó. Não ficou mais buscando. Né? Então, o aparelho aí voltou normal. Então, se eu colocar algum chip aí, já volta a funcionar. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Quem gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Né? Importante aí, pra tá dando aquela força pra gente. Valeu? Até o próximo vídeo aí. Obrigado.